Fui fazendo vídeos sobre veganismo, fiz um vídeo sobre aborto também, que rendeu pra caramba. E tudo foi indo muito bem, assim, amiga. Tipo, na minha cabeça eu fui me desabrochando nesse lugar de comunicadora, mas também me desabrochando nesse lugar de descobrir também quem eu sou e dividir isso com as pessoas. Enfim, as informações estarem compartilhadas, entendeu? Tipo assim, tudo que eu aprendi eu levava pra frente. Eu falava, caraca, é isso? Quando eu fui entendendo como é que o mundo funcionava, eu falei assim, caraca, eu tava dormindo esse tempo todo, sabe? Todas essas coisas ambientalistas, todas essas coisas que dizem respeito às lutas sociais, acendem em mim uma parada que eu não sei explicar. Tipo assim, principalmente quando se trata de mudanças climáticas, animais, meio ambiente, nananana, existência, sobrevivência humana, isso tudo me pegava muito sempre. Quando eu tinha nove anos eu vi Uma Verdade Inconveniente, que é um filme clássico do... Um cara que era governador da Califórnia, que era da Flórida, eu acho, Al Gore, da Califórnia, o Al Gore. Enfim, e aí ele fez esse filme, que é tipo um filme falando sobre o fim da humanidade. Que tipo, daqui a pouco a gente vai morrer porque a aquecimento global tá vindo aí. Na época, todo mundo falava, ah, tá bom, maluco, surtado, tchau, vai com a culpa. E aí, tipo, eu tinha nove anos quando eu vi isso. Aí todo mundo saindo da sala, eu tava no colégio, eu vi no colégio. Todo mundo saindo da sala, tipo, foda-se, eu assim, chorando. Meu Deus, eu tava me vendo. Mãe, não sei o que, minha mãe, tipo, você não tem problema, tipo... Será que eu te criei certo? É, tipo, qual é o seu problema? E aí, tipo, essas coisas me batiam muito. E aí, quando eu fui entendendo, tipo, tá, eu quero ser uma comunicadora, mas eu quero falar dessas coisas. Agora eu entendi. E aí foi indo. Aí, tipo, virou meu tesão, entendeu? O meu tesão vê o meu vídeo e fala assim, hum, eu aprenderia. Eu ouviria. Eu, pelo menos, me daria um estalo. Eu odiaria, talvez, mas eu não ignoraria. Então, isso foi o que me deixou mais, tipo, com aquele polvo pra fazer as coisas aí. Foi aí que me descobriram pro Big. E como que você constrói isso tudo dentro da sua cabeça, amiga? Você falou aí que foi demitida, tudo, da Globosat, por apenas expor a sua opinião. Por você nadar contra a correnteza. Hoje, você fala de coisas que a galera não quer escutar. E por que você decidiu continuar fazendo essas coisas? Amiga, porque não me dá nenhum tesão não fazer isso. Entendeu? É, tipo, eu, estando no lugar que eu tô, tipo assim, não é nem estando no lugar que eu tô. Eu não vou falar disso. Não, mas vamos falar de antes do Big Brother. Porque você já fazia isso tudo, né? Porque a galera pode pensar que você começou a fazer essas coisas porque você participou de um reality show e você precisava falar. Não, essa hana, essa mulher, ativista, militante, já existia antes, né? É, é, tipo assim, é... Por que que eu continuei fazendo? Amiga, não sei, tipo, tá dentro de mim, eu não sei explicar. É porque você, amiga, o que eu quero dizer é porque você já tomou uma porrada ali, vamos supor, da Globosat, entendeu? Eu podia ter. Dez milhões de visualizações, trouxe um benefício pra plataforma, mas mesmo assim foram lá e cortaram o seu contrato. Sim. Porque você estava fazendo aquilo que você acredita. É muito louco isso. É, amiga. E, assim, por que continuar? Eu acho que tem muito também de, tipo, eu ver essa luta dentro da minha casa, aquilo que volta naquela questão da família. A minha mãe, meu pai, tipo, eles discordavam de mim, de tudo que eu falava. Então, eu já tinha aquele exercício com o público na minha casa. Os meus pais me serviam de inspiração. Eles nem sabem disso, mas, tipo, eles me serviam de inspiração negativa, até. Eles expunham uma opinião sobre as coisas deles. E aí, a minha tarefa era argumentar com eles. Então, eu já exercitava essa argumentação na minha cabeça e já tinha ideia pra um conteúdo. Porque milhões de pessoas pensam igual aos meus pais, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que o meu pai, quando o meu pai falava uma frase machista, isso na minha cabeça até hoje. Eu falo assim, ah, isso aqui, entendeu? Eu fiz um vídeo sobre pai, faz um vídeo do patriarca, um vídeo do não sei o que lá. Tudo isso, gente, são vários elementos que eu vou catando durante a minha vida. Então, quando eu tô ali com os meus pais, que são pessoas que eu não posso, não é, tipo, um amigo machista, não sei o que, que eu escolho não conviver. Não é isso, são meus pais. Eu vou estar ali ouvindo o que eles estão falando pro resto da vida. São situações que você já viveu. Você também não fala aquela coisa sem fundamento. Sim. São coisas que você já fez. Exatamente, que a gente presencia, sabe? Acho que todo mundo presencia, enfim, eu presenciava na minha casa. Então, aquilo ali me dava uma... Um combustível, sabe? Me dava uma gasolina ali pra eu continuar fazendo. Tipo assim, cara, não. Isso me dava tanta raiva. Eu comecei a ter um pouco de raiva. Foi isso que me movia. Às vezes a raiva move coisas. A gente sabe disso, né, Gabriele? Sabe. Ela sabe do que eu tô falando. E move coisas. Move coisas. Ela move. Às vezes a nossa raiva, ela tem um sentido. Não é um sentimento que você também é aquela coisa de positividade tóxica, né? Tipo, ai, não, gente, raiva, eu quero o onze do meu coração. Agora eu quero só coisas boas. Veganistas. E todas as coisas mais... Não, sabe? Eu acho que assim, a raiva é fenômeno pra gente poder... É um sentimento, ok, que você não pode nutrir também pra ficar uma pessoa completamente raivosa com tudo. Mas a raiva, em determinados momentos, ela tem o seu sentido. Eu acho que ela tem o seu sentido. Porque foi a raiva dessas coisas que eu ouvia... E tudo bem, naquele momento eu tava super desproporcional. Eu já tive atitudes muito desproporcionais também. Eu, tipo assim, sabe? Dessas coisas, tipo assim, gritar, discutir, barracar. Todo mundo sabe disso. Eu era uma pessoa completamente reativa. É um ser humano como qualquer outro. Total. Estourada. Que chegava e falava assim, cara... Eu ia discutir uma parada simples e eu acabava pulando tomar no cu, sabe? Não ia da mesa do bar, não ia do legário lá. A gente ia todo dia pra essa porra e eu ficava... Ah, você vai votar no Bolsonaro? Então vai se fuder! Era tipo isso, entendeu? Era muito assim. Eles tão rindo a minha cara porque eles sabem o que são. Vai, vai ser certa. É. Mas errada... Eles não tão preparados pra essa conversa, né? E assim, tipo, não só do Bolsonaro, mas de todos os tipos de coisa. Que aí vinha, rebatia comigo. Não, não, não. Enfim. E aí, eu não tinha muita paciência pra fazer isso. E aí, essa raiva, naquele momento, ela precisou existir pra eu hoje ser a Hanna que consegue ouvir isso e já tá acostumada, de certa forma, e fala assim, cara, não vou pirar porque a pessoa tá falando isso. Tipo, a pessoa chegar e falar assim, ah, não, porque eu acho que o Lula, por causa não sei o que do Bolsonaro, ah, porque não sei o que do vegano, ah, porque não sei o que a mulher tem que fazer. Eu falo assim, cara, eu só coleto a informação e falo assim, realmente é foda. Realmente. Eu não tenho isso. Eu vou coletar a sua informação, eu vou transformar num vídeo e depois você vê lá, entendeu? É muito bom. É muito bom. Amém, é porque você fala de assuntos de milianos, né?